Coelho, Vitinho, Romulo, Pablo, Marcelo Cirino, Davi Teranj, Agustin Canóbio, Vitor Roque, Luciano Arriagada. Nove nomes, três posições no time titular, três posições no time reserva e três posições no terceiro time. O Atlético, que durante boa parte da temporada foi considerado um time que atacava mal ou um time ofensivamente pouco produtivo, ele começa a temporada de 2023 com nove opções para o ataque, levando em consideração que o Teranj terminou a temporada jogando mais à frente com menos responsabilidades defensivas. E o que a gente pode falar dessa disputa no começo da temporada? Uma disputa que promete ser ferrenha, porque vários jogadores, eu acho que podem entregar mais do que já entregaram e fazer por onde realmente conquistar essa titularidade. Então vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, a gente está na luta para bater os 20 mil inscritos, tem vários planos de membros novos para você entrar na nossa comunidade e comenta no vídeo que ajuda muito o nosso engajamento. E eu vou começar falando, para mim, do que está garantido. E o que está garantido é o Vitor Roque, a nossa principal joia. O Roque, em 2022, eu acho que ele faz uma temporada muito importante para ele e para o Atlético em dois aspectos. Primeiro, confirmação do investimento. Ele, que em algum momento até a gente duvidava que vinha para a equipe principal, ele comprova, posso jogar sim na equipe principal, posso ser relevante sim em um grupo de jogadores que vai disputar as principais competições. Então eu acho que o Vitor Roque, ele precisava provar isso ao Atlético e precisava provar isso a ele mesmo até para gerar confiança, até para gerar um autoconhecimento ali de um jogador que está saindo da base para o profissional, de entender algumas situações que o futebol de base não proporciona e o futebol profissional, ele proporciona. E outro ponto é, não só você ter capacidade para jogar, mas você ser relevante. E o Vitor Roque, ele foi muito importante em momentos decisivos, no último jogo contra o Botafogo, que era um jogo de vida ou morte para se classificar, pensando na Libertadores. Era também um jogo muito decisivo contra o Estudiantes, contra o Palmeiras, contra o Libertadores, todos tiveram, Atlético Mineiro, todos tiveram o dedo ali do Vitor Roque. E eu acredito que ele comece a temporada com essa titularidade de forma muito justa. Para mim, nessas três vagas é o que está garantido pelo talento que tem, pela maneira como ele aproxima o Atlético do gol quando ele joga, a maneira que ele faz o Atlético ser um clube muito mais perigoso quando ele está em campo. Então, é muito interessante você ver o desenvolvimento do Roque, a comprovação do Roque, enfim. E agora a gente vai falar de outro cara, que para mim é titular indiscutível. Eu só não sei se é no ataque ou se é no meio, que é o Terence. Na reta final da temporada, jogou como ponta direita. Mas, precisa de um ponto específico. Tanto o Inter quanto o Botafogo, não tem laterais esquerdos que apoiam tanto. Tem laterais mais construtores. Marçal, eu acho que quem jogou de lateral contra o Inter foi o René. Então, assim, não obriga o Terence a percorrer o corredor inteiro atrás desse lateral. Então, essa é a minha única dúvida. Óbvio que em algum momento o Marçal avançou, óbvio que em algum momento o René avançou. Mas eu tenho medo do Terence ele sobrecarregar meio campo de defesa por essa questão da recomposição. Óbvio que um volante pode preencher aquele lado ali. Mas, enfim, eu tenho esse ponto. Mas eu acho que, sendo esse cara jogando aberto pela direita, vindo um pouco mais pra dentro, ele te entrega bastante. Ele te entrega bastante. Ele te entrega, assim, o jogo mais perto da área é muito perigoso. De drible, de capacidade de finalização muito acima da média, sabe? De capacidade de entrada na área, leitura dos espaços, talento. Então, acho que, assim, o Terence, a gente só tem que entender o esquema. Se for o esquema de três zagueiros, pra mim é titular pelo lado direito. E o Terence, ele tem algo muito legal que ele conecta. Tanto com o centroavante, tanto com o antroponta, tanto com os jogadores que estão vindo de trás, tanto com o lateral. Em muito tempo a gente viu o nosso ataque sendo apenas mais um ataque, sabe? Um jogador da esquerda tenta resolver pela esquerda, ou da direita pela direita, ou do meio pelo meio. Não tinha conexão. Não tinha interação entre esses jogadores. Aí, sobra basicamente uma vaga pra mais sete nomes. O Pablo, eu acho que fica muito claro que ele pode ser importante, ele pode ser útil. Pensando em uma alternativa tática, ele pode jogar com o Vitor Roque, porque o Pablo, ele é um cara que ajuda na construção da equipe. Mas, ele não pode estar à frente do Vitor Roque. E também, não vejo uma possibilidade do Pablo jogando aberto pela esquerda. Acho que o Pablo, ele concorre, ou pode até somar com o Vitor Roque, nesse centro de ataque, mas é o reserva imediato do Roque. O Cirino, é um ponto interessante o Cirino, porque o Cirino, ele pode ser esse ponto esquerdo. Mas a gente tem que ver fisicamente como vai estar o Cirino. O Cirino, ele vai ser esse jogador capaz de te entregar explosão, te entregar um contra um, como ele já foi em algum momento. Se for, acho que ele briga pela vaga. Acho que ele briga pela vaga. Vejo o Cirino, em um primeiro momento, como um jogador reserva, mas acho que briga. Acho que o Cirino, ele encaixa muito nesse modelo de Filipão. De pegar uma bola disputada pelo alto, de lutar pela bola. Sabe? Então, assim, me empolga um Cirino saudável. Mas também, não sei se pela titularidade. O Romulo, eu acho que tem que entender o que o Turra vai querer do Romulo. Ele vai querer um Romulo centroavante ou ele vai querer um Romulo pelos lados? Eu acho que o Romulo pelos lados é interessantíssimo, tá? Eu acho que o Romulo pelos lados é interessantíssimo. Um cara alto, que pode se juntar à área, atacar as costas do lateral. Tá bom que em algumas atuações ele não foi tão bem, mas em outras ele foi bem. A melhor versão do Romulo foi pelo lado. Entrando na área, virando um segundo atacante em muitos momentos. Então, assim, a gente já falou da maioria das opções. Sobraram o Vitinho, que pra mim encerra a temporada bem. Encerra a temporada melhor do que a gente viu ele em grande parte da temporada. Um jogador que tem habilidade, um jogador que tem capacidade de drible, um jogador que tem um contra um. Torcer pra, na próxima temporada, ele ter a capacidade de finalização, que é um negócio que soma muito ao jogo dele, a capacidade de decidir jogos. Que aí sim, eu acho que o Vitinho, ele se garante como titular e não tem conversa, porque eu acho que a disputa com o Coelho, ela é muito próxima, sabe? O Coelho é um cara que, de alguma maneira, entrega mais que o Vitinho, mais capacidade de se associar, de encontrar os companheiros, de dar uma assistência. Acho um pouco mais habilidoso. Gosto muito do Coelho, cara. Gosto muito, muito do Coelho e, num primeiro momento, acho que seria o meu titular. E o Canobi, eu acho que ele tem que se provar. Saudável, entrosado, adaptado. Pode ser um jogador que até obrigue essa mudança tática. Porque se o Canobi, pelo lado direito, for um cara que desequilibra, não precisa nem desequilibrar, mas que dá mais consistência do que ele deu em 2022, aí você empurra o Terence para o meio, Canobi, Vitinho, Coelho pelo um lado, Vitor Roque na frente. E, óbvio, tem a surpresa Luciano Arreagada. Já vi do que eu estudei ele jogando pelo lado direito, já vi ele jogando no comando do ataque. Acho que essa versatilidade é muito interessante do Arreagada, mas é um jogador, assim, que a gente precisa entender melhor qual é. A gente precisa entender se o Arreagada vai chegar e vai se provar. Talvez seja o grande desafio. Então, vamos lá. Terence, Coelho, Roque. Canobi, Vitinho, Pablo, Romulo, Cirino e Arreagada. Falamos de todas as opções. E pra você, qual é o ataque ideal? Antes da temporada começar, eu bato o martelo, que, pelo menos por enquanto, o meu é Coelho, Terence e Vitor Roque. Fernandinho, Alex e Eric no meio ali.